O maior desafio do God of War Ragnarok são os Berserkers. Eu tava fazendo guia, mas o pessoal falou Patif, não precisa de guia, a gente se vira, a gente quer ver você sofrer, você apanhar. Então tá bom, então é isso que a gente vai fazer. Desafio ao vivasso aí, né? Quem sabe faz ao vivo dos Berserkers. E como que vai ser? A gente vai fazer três tentativas. Se numa dessas três tentativas eu conseguir vencer, o vídeo vai pro ar. Então se você tá vendo é que eu consegui, tá? Se não, eu só deleto o vídeo. Essa aqui é a minha décima segunda tentativa. Já foram quatro vídeos, se não me engano. É, um, é três, seis, nove, isso. Décima segunda tentativa. É três, seis, nove, doze mesmo, né? É, eu não sou muito bom de conta. Então é isso. Então vamos pra cima. Vai ser interessante, vai ser legal, vai ser divertido. Vamos ver o que acontece, mano. É bem difícil, são dois Berserkers juntos. Eu já mudei de estratégia umas três, quatro vezes, mas agora eu acho que é a mais alinhada possível das minhas estratégias, tá? Então, ó, eu gosto de começar com arremesso de lança, mas já errei. Era pra ter pego nos dois essa lança aqui, tá? Calma. Vou dar uma canção nos caras aqui, porque eu quero ficar rilado também. Agora é só ter paciência. Eles vão intercalar. Eles vão ficar intercalando entre os golpes deles, tá? Agora eles ficam, tipo assim, como eles estão com pouca vida, eles mudam a estratégia um pouco. Aí vem ela, ó, ele apanha um pouco, aí vem ela. Eles ficam trocando, é um saco isso, mas é o jeito. Ai, vai, não vai dar. Deu. Boa. Nossa, velho, agora pulou muito, mano. Tá, essa foi a primeira tentativa pra vocês sentirem como o bagulho é louco, tá? Como o bagulho é difícil. Vamos pra minha décima terceira. Foi bem. Eu acho que eu usei a fúria muito cedo. Eu acho que eu vou ter que usar a fúria mais nesse finalzinho pra finalizar um deles mesmo, porque a hora do final é muito complicada. Eu também errei a minha lançada inicial. Ai, eu fiz cagada. Nossa, agora eu fiz muita cagada, mas vambora. Agora vamos pra cima. Nossa, é porque eu tava com outra fúria, né? Eu tava com aquela fúria de finalização. E sempre que eles derrubavam a minha defesa amarela, eu tava arregaçando na fúria. Hum, já era. Parece que eu já estraguei inteiro, mano. Cuidado, meu poder! Cuidado! Ah, eu obvio que eu tomai essa, né? Ah, agora ele não vai mais vir pra mim, porque ele tá com muito pouca vida, ó Ah, mano, eu mosquei, velho Ai, ai, eu mosquei naquele de novo, usei a fúria muito cedo, a minha fúria tem que ser pro final Porque o que acontece? Quando eles estão com muito pouca vida, eles não vêm pra briga Aí eles ficam só apelandinho Quando os dois estão na última barra, mano, eles entram numa fase muito chata Ah, vamos lá, essa aqui eu errei desde o começo Controla a fúria, eu idiota Tá de lado, Feroz Será outra ameaçadora Mata, não Pada, não, da rua Pada, não, da rua Tá Beleza, aqui é bloqueio Deixa ela pular em cima de mim Ela vai dar facadinhas Olha, mano Que vacilo, velho Toma Nossa, bem sorte agora Hum, consegui Tinha que ter ido pra cima E não pra trás, né Tudo bem Tá, agora eu foco na Staroffler Calma É agora A Staroffler tem que ser a primeira Beleza, ela foi Agora Ai, puta que pariu Peguei, calmou Será a hora certa Dá pra finalizar Vambora Não vou nem riscar, não Ih, não vai dar, eu acho Agora aqui, ó Vambora, velho Essa foi difícil, mano Essa foi difícil, velho Quase 15 tentativas Tá lá Vocês pediram, velho Então tá aí Aste da lança Dos nove reinos Maneiro Tão poderosa Que desacelera o tempo Que ativar um redemoinho Violento Provoca uma distorção De reino Puta, já vai ser É que eu vou usar Isso que eu vou cair Um pouco minha força Mas eu vou upar ela rapidão Tá maluco, velho Ah, apesar que eu já tenho Um negócio de deixar Em slow motion, né Então tá bom É, gostou? Deixa o seu like Vai ter mais É, finalizamos mais essa aqui Deixa eu ver O que eles vão conversar Agora no final Em breve aí Mais É Berserkers Os mais difíceis Pelo menos E quando a gente Viver pronto Lá nível 9 Gnar, né Vai ser maneiro Ah, tá cansado, mano Que tentativa Você tá maluco Vambora